A avaliação de empresa de criptomoedas Circle dobra para 9 bilhões dólares em novo acordo com o SPAC. Reuters, a operadora de criptomoedas Circle Internet Financial, disse nesta quinta-feira que foi avaliada em 9 bilhões de dólares sob os novos termos do acordo com a Concord Acquisition, uma empresa de cheques em branco, SPAC, apoiada pelo ex-presidente executivo do Barclays Bob Diamond. A empresa disse que rescindiu o acordo de fusão anterior com a Concord, que avaliava a Circle em 4,5 bilhões de dólares. As ações da Concord caíam cerca de 3,5%. Segundo a Circle, as alterações nos termos do acordo ocorreram à medida que suas perspectivas financeiras de participação de mercado melhoraram, especialmente em dólar coin, o SC, uma criptomoeda do tipo stablecoin, cujo valor está diretamente atrelado ao dólar norte-americano. A circulação do SC se mais que dobrou desde que o acerto original for anunciado, disse a Circle, principal operadora da criptomoeda. SPACs são empresas sem ativos operacionais que arrecadam dinheiro em uma oferta pública inicial de ações, IPO, para se fundirem com uma empresa privada e torná-la pública. A Concord levantou 276 milhões de dólares em seu IPO em dezembro de 2020. Espera-se que o negócio seja concluído até o final do ano, mas pode estender-se até 31 de janeiro de 2023, sob certas circunstâncias, disse a Circle. Reportagem de Nick Enishan, em Bengaluru.